O que é a matemática básica? Que maravilha! Esse que a gente chama de matemática básica. É aquelas continhas, aquela interpretação, madureza, conhecimento. Isso vai fazer grande diferença na sua vida. Veja a questão que nós temos aqui. Maria pagou 3,25 por 5 pirulitos. Quando deveria pagar se tivesse comprado 8 pirulitos? Então, o que eu vou fazer? Olha, preste atenção. Ela comprou... Vamos lá. Pirulitos. Ela comprou 8. Não foi? Ela comprou... Quanto foi que ela pagou para esses 8 pirulitos? Ela pagou 3,25. Maria pagou 3,25 por 5 pirulitos, parceiro. Pronto. Agora que eu estou olhando os dados. Amarrar o cordãozinho no dedo. O 5. Ó. Ela comprou por 3,25. Tá certo? Ela diz, olha, eu não quero 5 pirulitos, não. Eu quero 8 pirulitos. Aí eu pergunto, quanto é que ela vai pagar por 8 pirulitos? O que é que eu faço? Eu pego 3,25 e divido por quem? Por 5. Para saber o valor unitário, depois eu multiplico por quem? Por 8, parceiro. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro, igualar as casas decimais. Duas casas decimais. Então, duas casas decimais. E abandona as vírgulas. Tira as vírgulas e você vai ter, na realidade, o quê? 325 vai dividir por 500. Não é possível dividir, professor. Se não é possível, tá certo? Porque esse número aqui é menor do que esse. Então, bota um zero. Se não é possível dividir, coloco um zero no quociente. Mas eu quero dividir. Então, você bota um zero no dividendo. Esse zero provoca a vírgula no quociente. Então, eu tenho 3.000. Tá certo? 3.250 por 500. Então, dá 6. 6 vezes nada é nada. 6 vezes nada é nada. 5 é 5. 6 vezes 5, 30. Para 32, 2. Então, sobrou 250. Então, quero dividir. Mais um zero. Então, aqui provoca que vai 5. 5 vezes nada é nada. 5 vezes nada é nada. 6 vezes 5, 25 para 25, nada. Então, cada pirulito custa 0,65 centavos. Então, o valor aqui é só multiplicar por 0,65. Então, você multiplica. Então, vamos fazer essas continhas aqui. 0,65 vezes 8. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 4. Lembre. Vai 4. 6 vezes 8, 48. E 4. 52. Vai 5. 8 vezes 0 é 0. 5 é 5. 2K decimais. 2K decimais. Então, na realidade, o 8 pirulito, ela paga 5,20. Pronto. Vamos ao gabarito. 5,20. 5,20 está, olha lá, no item B da questão de número 35, está no item B de bola. Ok. Pacífico. Eu, quando eu li a questão, eu pensei de uma outra maneira. Será que está correto? Foi o que eu fiz. Agora, eu tenho pirulitos. Olha aqui. Eu pensei assim. Olha, pirulito e eu tenho grana. Então, eu digo. Ora, 5, eu pago 3,25. Ok. 8, eu pago X. Então, 5 está para 8. Assim como 3,25 está para X. Então, 5X é 8 vezes 3,25. Então, quem é X? É 8. Se eu multiplicar 8 vezes 3,25, só fazendo essa continha, 8 vezes 3,25, eu tenho 26. Pronto. Eu tenho 26. Passo 5 dividindo. Se eu pegar 26 e dividir por 5, eu tenho, na realidade, X igual a 5,20 reais. Pronto. Pacífico. Que bom. Que bom. Eu acertei a questão. E é isso que nós ficamos felizes. Nós todos do Eu Vou Passar. Porque você está encontrando maneiras diferentes de resolver as questões, madurecendo. Isso vai fazer grande diferença. Tá certo? Porque se você não sai de uma maneira, sai de outra. Encontre saídas. Essa foi a questão de número 35. Veja o que que tem a questão de número 36. Em uma escola, durante o primeiro semestre de 2012, foram dadas 120 aulas para a turma de Pedro. Sabendo que ele assistiu 78 dessas 120 aulas, determina o percentual das faltas de Pedro sobre o total das aulas dadas. O total de aulas foi 120. Cuidado com o que ele está perguntando. Ó, foram 120 aulas. Ele assistiu só 78 dessas 120. Determina o percentual de faltas. Ele não quer de aulas dadas. De faltas. Então, eu posso imaginar a questão assim. Olha, o total de aulas, o total de aulas foi 120. O total de aulas assistido por Pedro, tá certo? O total de aulas assistido por Pedro foi 78. Né? Desses 120 aulas, 78. Se nós fizermos essa diferença, se nós fizermos essa diferença, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter 2, tá certo? 8 para 10, 2 vai 1. 7, 1, 8 para 12, 4. Tá certo? 4. Vai 1. Aí fica, ó. 8 para 10, ó. 8 para 10, 2. Vai 1. 7, 1, 8. Para 12, 4. Vai 1. 1 para 1, nada. Então, na realidade, o nosso amigo, isso aqui, faltas. Então, o nosso amigo faltou 42 aulas. Ora, se nós pensarmos em termos percentuais, nós temos, em termos percentuais, nós temos o total de aulas e nós temos a ideia de percentual. 120 aulas, o percentual é 100%. 42 aulas que ele faltou é igual a x. Ajeitando as proporções, 120 está para 42, assim como 100 está para x. Então, se nós multiplicarmos em cruz, nós vamos ter 120x é igual a 42 vezes 100. 42 vezes 100 é só acrescentar dois zeros. Então, x é igual a 4.200 dividido por 120. Simplificando um pouco, isso aqui, simplificando um pouco, eu tenho 420 dividido por 12. Ora, eu pudesse fazer logo sem problema nenhum. 420 dividido por 12. Aí, o que que eu tenho aqui? Eu tenho 3. Tá certo? Eu tenho 3. Então, vai dar 3 vezes 2, 6. Tá certo? 3 vezes 2, 6. Para 10, 4. Vai 1. 3 vezes 1, 4. Então, peraí, peraí. Eu tô fazendo 1, 42. 3 vezes 2, 6. Para 12, 6. Vai 1. Não. 3 vezes 2, 6. Para 12, 6. Vai 1. 3 vezes 1, 4. 4, nada. Aí, aqui, dá 5. Pronto. Pitão x é igual a 35. Em termos percentuais, porque isso aqui já é percentual, ó. Esse é percentual. Então, na realidade, esses trim, esses 42 falsas, em percentuais, isso representa 35%. Era isso que o amigo perguntava, né? Perguntava o percentual. Então, na realidade, vamos ao gabarito, 35%. 35% está no item C de casa. Certo? No item C de casa. Eu sempre alerto o aluno sobre percentual. A ideia de percentual é sempre, a ideia de percentual é dividir a parte, a parte sobre quem? Sobre o todo. Agora, o amigo faltou 40, o amigo faltou 42 aulas. Então, 42 aulas sobre 120. Pronto. 42 aulas sempre 120. Isso aí. Então, se eu pegar 42 e dividir por 120, nós temos um pequeno problema aqui, ó. 42 por 120 não é possível dividir. Se não é possível dividir, bota um zero no quociente. Mas eu quero dividir. Então, quando botar um zero no dividendo, provoca a vírgula. Pronto. 420. Então, dá 3. 3 vezes nada é nada. Para nada, nada. 3 vezes 2, 6. Para 12, 6. Vai 1. 3 vezes 1, 3. E 1, 4 para 4, nada. Certo? Aí, 120. Bota um zero. Aqui dá 5. 5 vezes nada é nada. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. 5 vezes 1, 5. 1, 6. Para 6, nada. Então, isso aqui dá 0,35. Para transformar em percentual, dá um pulo para a direita. Esse pulo são duas casas decimais. Então, resposta. Isso é para transformar em percentual. É como se eu estivesse multiplicando por 100 e dividido por 100. Então, na realidade, em termos percentuais, isso é 35%. Aí, como é simples, outra maneira diferente de fazer. Mas, lembrem, você que vai encontrando essas maneiras interessantes. Questão de número 37. Pronto. Eu tenho aí uma expressão. Parece meio complicado ou parece simples. Então, como é que se faz isso aí? Detalhe. O que é que nós temos aqui? Qual é a operação que deve ser colocada aqui? A operação que deve ser colocada aqui é, na realidade, a operação que nós chamamos de quem? De multiplicação. Isso aqui é multiplicação. Então, deixa eu só mostrar aqui, organizar um pouco. Essa minha expressão que ele quer determinar é, veja aí, a expressão que ele quer determinar é, menos 5, menos 3, vezes, menos 1, mais 3. Questãozinha da prova. Primeiro, se resolve, primeiro temos parênteses. Primeiro parênteses. O que é que diz nessa resolução, no parênteses? Sinais iguais, some, dá o mesmo sinal. Sinais iguais, some, dá o mesmo sinal. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. Então, nessa expressão, você tem menos 1, mais 3. Então, é como se você tivesse 3 reais, tira 1 real. Então, você fica com 2 reais. Então, minha expressão agora passa a ser, a expressão passa a ser, menos 5, menos 3, vezes, no parênteses, fica 2. Você podia ter tirado parênteses, sem problema nenhum. Deixe só por tipo de organização. Você podia ter eliminado parênteses, sem problema nenhum. Então, a minha expressão agora, ela passa a ser, menos 5. Não faça isso. Primeiro, não junte esse com esse. Por quê, professor? Porque primeiro multiplicação, depois some, subtração. Multiplicação ou divisão. Então, primeiro você multiplica isso aqui. Então, ó, menos 3, multiplicado por mais 2, menos com mais, dá menos. 3 vezes 2, 6. Pronto. Tá certo? Então, nós temos aqui a expressão. Sinais iguais, some, dá o mesmo sinal. Olha, tu tá devendo 5 reais a um colega. Tá certo? Aí, tu pede mais 6 reais. Então, tu vai ficar devendo a ele. Tá certo? 11 reais. Então, vamos imaginar que eu tô devendo 5 reais ao professor Tiago Pacífico. Aí, depois peço mais 6 reais. Então, eu tô devendo 11. E ele vai cobrar. Certo? Ele vai cobrar. Ele manda comprar. Tá certo? Ele diz, ó, vai comprar ali alguma coisa mercantil. Ele me dá 20 reais. Quando volta, ele diz, e eu troco? Ninguém merece. Ainda vou no meu carro, viu? Vou no meu carro. Menino, o negócio do dinheiro aí é difícil. Tá certo? Pronto. Então, a minha expressão, na realidade, é o quê? Menos, menos, ó, menos 11 reais. Ó, menos 11 reais. Então, o item correto é o item E. Tá certo? O item correto é E. Lembrando que se você tivesse, normalmente, errado qualquer detalhezinho, você encontraria uma dessas opções. Eles falam desse jeito. Pra você não ter aquela insegurança. Porque se você resolver a questão e não encontrar a resposta, você volta pra resolver. Mas se você resolver errado e encontrar a resposta, você sai tranquilo achando que acertou a questão. Olha o dedinho. Amarre o cordão no dedinho. Pra não perder a questão. Ok? Isso foi a questão de número 37. Então, vamos lá. Vamos ver o que diz a 38. Diz assim. A soma de quatro números pares consecutivos é 116. Determine a soma do menor desses números com o maior deles. Me diz uma coisa. Olha. Deixa eu lembrar a vocês. Como é que nós fazemos a notação de um número par e como é que nós fazemos a notação de um número ímpar? para ter certeza que ele é par e que ele é ímpar. Como é que nós fazemos isso? Se o número par for 2x, o ímpar será 2x mais 1 ou 2x menos 1. Então, nós fazemos 2x mais 1. Normalmente, a gente usa mais 2x mais 1. O número par, a gente chama de 2x. O ímpar é 2x mais 1 ou 2x menos 1. Agora, lembrando, consecutivos. Ó. Lembrando, consecutivos. Ó, o número consecutivo são x, x mais 1, certo? X, x mais 1, x mais 2. Lembra o número. Mas, se ele for par, ó, se ele for par consecutivo, se ele for par, lembre, par consecutivos. Então, nós temos 2x. O próximo, se é par consecutivo, cuidado. Se o número é par consecutivo, o próximo é 2x mais 2. Ou 2x menos 2. Normalmente, a gente faz 2x mais 2, 2x mais 4, tá certo? O ímpar, pacífico. O ímpar, como é que eu faria? O ímpar, eu faria 2x, ó. Eu tenho, né, 2x mais 1. O próximo é quem? 2x mais 3. É só somando quem? Somando 2. 2x mais 1. Se eu botar 1, 2x mais 3. Então, isso aqui continua. Então, vamos nós. Agora, a questão. Agora, o que nós vamos resolver? Então, ele diz... É... Vamos ver a questão. A soma de quatro números pares consecutivos. Num pares. O primeiro é 2x. O próximo... Então, a soma. O primeiro é 2x. O próximo, par. 2x mais 2. 2x mais 2. Próximo, par. Lembre. Par. Próximo. 2x mais 4. Tá certo? Não. A soma de quatro números pares consecutivos. Tá certo? A soma de quatro números pares consecutivos. 2x. 2x mais 4. O outro seria quem? 2x mais 6. 2x mais 6. Tá certo? O próximo. Pares. Mais. 2x mais 8. Então, vamos lá. Então, são quantos? 2x mais 4 aqui. Ó. Deixa eu fazer aqui. 2x mais 4. Deixa eu organizar. Ó. 2x. 2x mais 4. 2x. 2x. 2x mais 2. 2x mais 4. 2x mais 6. A soma. Veja o que é que eu tenho. Essa soma. Certo? Ele diz. Leia com muita atenção. A soma de quatro números pares consecutivos é 116. Então, 116. Pronto. 116. Pronto. A soma. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. A soma de quatro números pares consecutivos é 116. Determine a soma do menor desses números com o maior deles. Então, vamos lá. Vamos calcular o valor do x. Certo? Então, o valor do x passa a ser quem? Então, vamos agora. Então, eu tenho ó. 2x mais 2x mais 2x mais 2x mais 2x. 2, 4, 6, 8. Então, 8x mais 2x mais 4, 6, mais 4, 12. 8x mais 12, certo? 8x mais 12, eu tenho 116. Pronto. Deslocando. 8x é igual a 116 tirando 12. 116. Ora, 116. Deixa eu fazer minhas continhas aqui. Eu tirando 12, vai dar 4, né? Ó, 4. Então, dá, na realidade, quem? 104. Então, 8x é igual a 104. x é igual a 104 dividido por 8. Então, 104, se eu dividir por 8. Aqui, nós temos 1 vezes 8 é 8. Então, dá 24, né? Então, vamos lá. 1 vezes 8 é 8, para 10 é 2. Então, 24. Então, dá 3. Vezes 8, 24. Para 24, nada. Então, x é igual a 13. Pronto. O meu x é igual a 13. Então, ele fala, na questão, ó, na questão, o nosso amigo fala, veja aqui, a soma de 4 números para o consecutivo é 116. Determine a soma do menor. O menor é 2x. Então, veja aqui para mim. O menor é igual a 2x. O menor, tá certo? Desse número, com o maior. O maior é menor é 2x. O maior, 2x mais 6. Ele diz, determine a soma, tá certo? Do menor desse número com o maior deles. Então, se eu somar, tá certo? Então, se eu somar, o que vai dar? Vai dar 6. Aqui vai dar quem? 4x. 4x mais 6. Então, fica 4 vezes 3. Você pode fazer isso substituindo depois. 4 vezes 3. Pronto. 4 vezes 3, mais 6. 3 vezes 4, 12. 52, mais 6. Então, a resposta é o quê? 58. 58. A resposta é 58. 58. Pronto. A resposta é 58. Voltando para o nosso gabarito. Resposta 58. Na questão de número 38, é C de correta. Pronto. Pronto. Então, C de correta. Aí, como estava bonita a questão. Questão de número 38. É a ideia de número par e de número ímpar. Pares consecutivos e ímpares consecutivos. Certo? Olha aqui o que diz a 39. Tá joia? A 39 diz assim. Vamos lá acompanhar passo a passo. Manuel comprou uma televisão por R$ 1.504,80 na loja A. Em seguida, percebeu que o valor que pagou é 20% mais caro do que o valor da mesma televisão na loja. Quanto Manuel teria pago pela televisão se tivesse comprado na loja B? Tá certo? Então, ele comprou na loja A, passou na loja B, estava mais em conta. Então, senhores, pesquise para evitar isso. Não tem melhor para resolver esse problema. Pesquisar. Tá joia? Então, vamos ver aqui na minha questão. Vamos pegar os dados da questão. Olha, foi o que aconteceu. O nosso amigo pagou pela televisão, né? Pagou R$ 1.504,80. Em termos percentuais, ele pagou mais de... Mais quem? Em termos percentuais. Ele pagou mais 20%. Ele pagou a mais de 20% do preço normal. Então, ele pagou 20%. Agora, em termos percentuais, o que nós temos aqui? Isso aqui é, na realidade, o quê? É o 100% mais quem? Os 20%. Então, esse valor, na realidade, é como se eu tivesse pago 120%. Tá certo? É como se eu tivesse. Então, eu faço uma regrazinha de 3. Então, o meu dinheiro, R$ 1.504,80. Isso em termos de percentual, né? Em termos percentuais, é de 120%. Tá certo? Ora, o preço que era para ser é 100%. Seria quem? X. Não, lembre. Não devemos calcular os 20% disso aqui. Porque isso aqui está embutido já os 20%. Então, passa a ser 120%. Então, vamos armar as nossas equações. Proporçãozinha. Ó, proporçãozinha. 1.504,80 está para X, assim como 120 está para 100. Pronto. Para aliviar um pouquinho, o que é que eu faço? Eu tiro esse zero aqui. Pronto. Aí, o que é que eu faço para ser? Eu multiplico. Então, vamos... Vamos às contas. Então, eu tenho... O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 12X. Certo? 12X. Vai dar, ó, 1.504,80. Pronto. Aqui tem a vírgula. Multiplicado por 10. Então, vai dar 1.504,80. Multiplicando por 10. Então, a vírgula vai sair daqui por 8. Então, não precisa colocar. Fica 15.048. Então, X é igual a 15.048 dividido por 12. Lembrem, grande desafio dos nossos alunos na hora da prova. Como fazer essa divisão? Certo? Na hora da prova. Então, eu tenho, ó... Eu tenho 1.000... 15.048. Eu tenho 15.048. Vou dividir, ó... 15.048 dividido por 12. Dividir por 12. Pronto. Então, fica simples. Não temos muita dificuldade aqui, não. Por quê? Não temos dificuldade. Porque duas casas decimais... Ó... Duas casas decimais estão iguais. Não tem problema nenhum. Zero, zero, casa decimal. Dois algaritos. Dois algaritos. Então, aqui dá 1. Tá certo? Então, o que que eu tenho? 1 vezes 2 é 2. Para 5, 3. 1 vezes 1. Para 1, nada. Abaixo zero. Fica 30. Então, dá 2. Certo? Pronto. Então, nós temos aí 2. Pronto. Então, nós temos 15%. Desconto sobre o valor em seguida. Então, nós temos... Pronto. Então, nós temos aqui 2. 2 vezes 2, 4. Para 6. Para 10, 6. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Para 3, nada. Baixa o 4. Baixou o zero. Agora, é a vez do 4. Baixando o 4. 64. Dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 14, 4. Vai 1. 5 vezes 1, 5. 1, 6. Para 6, nada. Baixa o 8. Tá certo? Baixa o 8. Então, aqui nós temos o quê? 4. 4 vezes 2, 8. Para 8, nada. 4 vezes 1, 4. Para 4, nada. Então, lembre. A televisão, o preço dela na outra loja é de 1.254. 1.254. 1.254. 1.254. 1.253. Pronto. Passivo. Agora, eu vou para a opção. 1.254 reais. A 39, o item B de bola. Certo. B de bola. Olha, eu sempre alerto, a gente pensa que a questão dessa, rápido, isso é decorrência, lembre, a ideia, eu sempre vou me lembrar. Olha, quando, veja comigo, quando você tem reajuste, você soma com 100, quando você tem desconto, você tira de 100. Olha, ele diz na questão, se você ler a questão, ele diz assim, ó, comprou a televisão por R$ 1.504,80 na loja A, em seguida percebeu que o valor, o valor que pagou é 20% mais caro do que o valor na televisão na loja B, tá certo? Na loja B, então o nosso amigo, preste atenção, 20% a mais, então lembre, olha, a televisão, o preço está aqui, ele, se ele tivesse comprado na loja A, ele tinha economizado mais, então isso aqui é 20% desse preço, esse preço na loja B é 100%, então mais os 20%, então aqui está o preço da loja B, da loja A. Então lembre, junta com 100, passa a ser 120, então é danado para o aluno calcular direto, os 20% em cima do R$ 1.504,00, resposta correta é B de bola, vai em frente, você consegue, isso é a grande sacada, acreditar, acreditar, isso vai fazer muita diferença, parabéns. Por você estar nessa luta, continue, você vai conseguir, ok?